Olá a todas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal, Sofia Andrade Nell Academy & Beauty. E quem nunca de nós teve a trabalhar e depois de repente, ok, já chegou o cliente seguinte, também já estamos quase a terminar, tudo na paz. Depois entrou outra cliente, nossa cliente, habitual, que até costuma ir àquela hora. Nós ficamos assim, bem? Deve querer fazer alguma alteração, qualquer coisa. E acho que depois nós terminamos, deixamos o espaço higienizado. Depois abordamos cada uma das clientes e uma diz assim, ah, eu estou marcada e a outra também está. Duas clientes marcadas ao mesmo tempo. Eu posso-vos confessar que eu sou um bocado mestre nesta situação. Porque às vezes toda uma massa cinzenta não permite mais. Ou cansaço, ou o que quer que seja. Não entre em pânico, colegas. Tem que manter a vossa postura e resolver o problema o melhor possível. Tu que estás a ver este vídeo, e se calhar ainda não viste mais vídeo nenhum aqui do nosso canal, ou até já viste um ao outro e ainda não subscreveste, o que é que estás à espera? Subscreve, partilha os vídeos, comenta, deixa as tuas dúvidas, as tuas opiniões e carrega lá naquele sininho, porque assim ficas sempre notificada cada vez que eu publico um novo vídeo aqui no meu canal, que já é muito o vosso canal. Estamos a crescer ao ritmo top. Fiquem já de seguida com algumas dicas de, as duas clientes marcadas para a mesma hora, o que é que eu devo fazer e o que é que eu não posso fazer. Primeira situação, que é logo aquele impacto que nós temos, mas se fizermos isto que eu vos vou mostrar de seguida, vamos obter uma reação de efeito de espelho. Ou seja, a cliente vai reagir mais ou menos da mesma forma e com a mesma intensidade que nós. Que é, entra uma cliente, entra outra e nós muito surpresas, eu já fiz isto, por isso é que eu vos estou a dizer que não convém mesmo nada. Viramos, nem boa tarde nem nada, ficamos tão surpreendidas. Estava marcada para hoje? Malta, não façam isto, porque vocês vão entrar logo, assim muito abruptamente para com a cliente, nem bom dia, nem boa tarde, ela estava totalmente convencida que a marcação dela era ali àquela hora e se calhar nós marcámos mesmo. Estou-vos a falar desta situação quando acontece pelo nosso erro, ok, colegas? E o que é que vocês têm que fazer nesta altura? Façam isto porque a cliente vai ficar logo com a cara fechada, se a tedinha bem disposta e leva logo com esta pergunta de chapa mal entra pelo vosso salão adentro, pela vossa loja adentro. Estava marcado para hoje. A cliente fica logo claro. Pronto, logo ali já tem o caldo meio entornado. O meu conselho, muito vivinho para vós, caras colegas que me estão a ver em todo um vídeo, uma profissional que existe em cada osso de toda uma pessoa, depois de terminar de atender aquela cliente que estamos a atender, levantamos, vamos até ao balcão, à recepção, whatever, onde as duas clientes possam estar. Cumprimentam, boa tarde, tudo bem, e podemos dizer assim, vocês estão marcadas, não é? Mas peço desde já mil desculpas, mas eu reparei agora que fiz um erro, crasso, eu, sim, e não me levem a mal, eu marquei vocês as duas ao mesmo tempo, eu marquei-os ao mesmo tempo. Começamos logo a caminhar para uma solução. Vocês podem fazer esta pergunta, antes de mais, alguma de vós, e pedindo novamente mil desculpas pelo meu erro, mas pode acontecer, às vezes é o cansaço e tudo mais, uma marcou por mensagem, a outra foi aqui presencialmente, escrevi uma quando já estava a vaga ocupada pela outra, não interessa. Antes de mais, vou-me perguntar a ambas se alguma de vós se disponibiliza a ficar com a marcação para outro dia. Colegas, se sim, têm ali o vosso problema resolvido e tudo ok. Se forem todas umas clientes fofas e compreensíveis, vão perceber que nós também erramos, assim como elas às vezes podem trocar uma marcação e chegar mais tarde, se formos a ver, elas têm mais o saldo negativo para connosco do que nós para com elas, não é? Então esperamos esse entendimento da parte delas. Se a coisa não se resolver desta forma e não houver uma autodisponibilização por parte da cliente para remarcar para outro dia, qual é a primeira coisa que vocês podem fazer e é o mais correto. Para já, ver se daquelas duas clientes, alguma possa ter alguma prioridade que a deixe em vantagem para ela não voltar para trás e vir outro dia. Ou seja, está grávida, uma gravidez, se calhar não está mais avançado, se está com um bebê de colo, se traz um carrinho de bebê, porque depois a nível logístico ela está a voltar para casa novamente ou de onde quer que tenha vindo. E depois vir novamente causa um transtorno maior de uma pessoa que não venha acompanhada, uma idade que não interfira, ou que não seja uma pessoa muito idosa que também tenha custado muito a chegar até ali. Então aqui pode ser logo a primeira coisa por onde vocês podem fazer a vossa triagem para ver quem é que fica com a vaga. Se não houver esta questão das prioridades, podemos ir ver, ou se nos lembrarmos, ou mesmo até com a ajuda da memória das clientes, ver quem é que marcou primeiro e quem é que conseguiu ficar com vaga primeiro, porque se nós marcámos-las, não falámos com as duas ao mesmo tempo de certeza, falámos primeiro com uma do que com a outra. Podemos ir também por aí. Uma outra opção é vocês compararem as unhas de uma pessoa e de outra. Imaginem que uma delas já assaltou duas ou três unhas, ou está com as unhas mais danificadas, ou tem ali uma unha que por acidente, um acidente doméstico, ela possa ter rachado ao meio, esteja um pouco dolorida e estar em vantagem, neste caso dá-lhe uma vantagem, mas as unhas podem estar piores do que as da outra cliente. Também é uma boa forma de vocês poderem fazer este escrutínio de a qual cliente dar aquela vaga daquele dia, colegas. Uma situação que também se pode aplicar é vocês verem, porque normalmente nós até escrevemos em agenda algumas notas em relação ao trabalho que aquela cliente vai fazer. Há clientes que, por exemplo, podem saber que dali ou vão ser chamadas a qualquer momento para uma operação, que já estão à espera, e podem-vos já ter dito na última marcação que, olha, a próxima marcação, podes se calhar anotar na tua agenda porque vai demorar menos tempo, mas eu quero remover as unhas porque estou aqui na iminência de ser chamada para uma cirurgia e vou querer tirar o máximo de unha, ficar com a unha natural mais exposta para se ver a coloração da cor da unha. Se for o caso, aí uma fica em prioridade em relação à outra porque vai precisar de remover e se for o caso de ter uma cirurgia, podem optar por essa cliente para ficar com a vaga. Ok? E aqui tem mais um motivo para conseguirem destacar melhor a quem dar a vaga. No final das contas, nada disto resultar, vão sempre àquela segunda opção, se não me engano foi a segunda opção que eu vos dei, que é tentarem ver quem é que marcou primeiro, ou pela hora da mensagem, ou pelo dia. Cara, eu mando, todas nós podemos ter um lapso destes. Colegas, eu espero que vos tenha sido muito útil este vídeo e se gostaram, ou se já passaram por uma situação destas, que tal deixarem aqui o comentário no vídeo? O que é que acham, hã? Boa ideia! Muito obrigada desde já e até ao próximo vídeo, colegas! Tchau!